Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte Willadir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez você. Bom, seguinte, rapaziada. Tamo aqui no Minecraft Dungeons. Vou estar jogando pela primeira vez o game aqui. Eu só escolhi um herói aleatório aqui. E vai ser com ele mesmo que a gente vai começar a jogatina aqui. Então, sem mais delongas, agora iniciar aqui, manos. Viajando para a costa Calamar. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Willadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Vou baixar um pouquinho aqui, que no meu headset está muito alto, mano. Legal que está dublado, né, manos? Novo objetivo, vá para a vila. Já temos uma espada aqui. Peguei um personagem no estilo... Link do Zelda, né? Qual que bate? O A bate, ok. Para rolar é um... Ah, ele tem uma barra de estamina ali embaixo, né? O RB rola também, ok. Muito estranho bater com o A, velho. E, bom, essa aqui vai ser a nova série do canal. Vou jogar pela primeira vez. Encontro objetivo. Não dá para entrar na casinha de alguém aqui, mano. Me falaram muito bem desse game, né? Vamos ver o quão bom ele é. Um zumbizinho aqui. Já vamos passar o Vral nele, né, mano? O Vapo. Mandar para o Vapo nele. Bora. Mais um aqui. Interessante esse estilo de gameplay desse Minecraft aqui, né, mano? Forrado zumbizinhos aqui, hein? Até então está fácil, mano. Eu dei um golpe meio diferenciado ali, né? Ah, não, está. Foi o terceiro golpe, ok. Bom, está um calor absurdo aqui. Eu estou com o ventilador bem do meu lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui. Jogando vento na minha cara o tempo todo. Eu acho que não está pegando no microfone, né? Eu espero que não. Porque esse microfone é um microfone dinâmico, então ele capta pouco ruído, né? Mas sempre tem a chance. Beleza. Atire no guarda esqueleto. Vamos pegar a flecha aqui. Como é que eu faço isso? RT. Nossa, estou me aflixando na cara lá. Caraca, mano. Bem na boca ainda, ó. Meu amigo. Vou pegar esse canto aqui, ok. Tá, não dá pra vir pra cá. Ou dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar aqui, ok. A gente tem 39 flechas. Trilha sonora legalzinha do game. Estilo Minecraft mesmo, né, mano? O jogo é bem levinho. Acho que o tamanho do jogo é 1 giga. Deve rodar em qualquer PC, né? Vamos só correr pra esse lado aqui. Ele escala sozinho os blocos, né? Não tem botão de... De pular nada. Só esse botão pra dar uma rolada. Derrote os invasores. Clamando por heróis. Vambora. Mano, e joguinho nessa pegada aqui eu gosto muito, mano. Que isso? Caraca! O bichão veio quente, mano. Tem ataque carregado? Não, se você segurar ele só bate automático, ok. Baú de suprimento. Vamos ver o que tem aqui. Mais flechas. Isso aqui é um pão. Ele já chegou comendo pão. Recupera a vida sim, então, ok. Nosso objetivo tá ali, eu vou ao contrário. Eu quero ver o que tem aqui, mano. Tá, tem um negócio pra descer ali. Calma aí, vamos no objetivo primeiro. Tá, o objetivo era pro outro lado mesmo. Eu estava no caminho certo, mano. Dá pra abrir o inventário também, né? Interessante. Tô nível 1 ainda, minha face canta em cima aí. Mas eu tô nível 1, bem do lado do... Onde tá escrito poder aí. O lado oposto, o lado esquerdo, tem um... Um simbolozinho nível 1, no caso. Vou voltar aqui. Jogos de PC é meio complicado, né, mano? De ficar atirando e colocando face canta. Isso. Caraca, os bichão vêm quente, né, mano? Subiu de nível. Ok. Ponto de encantamento obtido. Beleza, vamos lá no ponto de encantamento. Onde que eu tenho que ir? Selecionar encantamento pode... É, você pode escolher entre encantamentos aleatórios para cada item. Selecione agora. Vamos selecionar esse aqui? Aumento de dano. Interessante, hein? Nossa espada aqui tá com um pouco... Tá causando um pouco de dano a mais, no caso. Vambora. Vem cá, rapaz. Olha, ele vem quente, né, mano? Taradão. Caraca, me acertou ainda, velho. Agora ele tá morrendo com duas espadadas. Antes morria um com três, né? O que é isso aqui? Flecha de fogos de artifício. Vamos lá. Você coletou. O que que tá escrito aqui? Ah, dá pra equipar, ok. Coloca uma flecha de fogos de artifício na sua aljava. A flecha explode ao atingir o alvo. Caraca. Flechinha turbinada, então. Ok. O jogo quer porque quer que a gente use a flecha, né? Eu não vou gastar agora, não, mano. A gente pode precisar dela mais tarde. Quando é algo um pouco mais premium, assim, e não for obrigado a usar, eu não vou usar, não. Como é que a gente pega isso aí, mano? Será que rolar dá pra chegar ali, velho? Tô com medo, velho. Eu apertei o botão, só que ele não rolou, mano. Ele não pula sozinho, ok. Eu vi que ele deu uma agarrada no meio ali, vamos rolar. Beleza, rolando, ok. Uma dinamite. Meu Deus, o que eu faço com isso, mano? Caraca, tô com a dinamite na cabeça. O que eu faço com isso, mano? Ah, é. A dinamite eu posso atacar ali, tá? No sinalzinho. Deixa eu passar o mouse aqui, vocês vão ver, ó. Vocês vão ver no mouse? Tá bem aqui embaixo. Dá pra jogar no mouse e teclado também esse jogo, tá? Mas eu optei em jogar no troll, obviamente, né? Acho que fica mais interessante. O botão que você dá a flechada nos inimigos... Será que posso cair na água aqui? Você joga a berimbinha agora. Nada pra cá. As pedras meio diferentes aqui. Dá vontade de tacar dinamite pra ver se quebra alguma coisa aqui. Mas eu acho que não nesse começo, né? Não sei se eu tô vindo pelo caminho certo. Algumas ovelhas aqui. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Ok. Viajando para o acampamento agora. O que a gente ganhou? Vara de pescar. Companheira fiel de qualquer aventureiro de verdade. A vara de pescar tem mais utilidades do que apenas pescar. O que será que ela tem, né? A gente montou o acampamento aqui, então. A gente pode selecionar missões por aqui, então. Ok. Interessante, né? Beleza. A gente tá aqui no acampamento. Tem o Bosque dos Creepers. Que é a única missão, na verdade, que tem disponível pra gente no momento. Então, bora lá. Viajando para o Bosque dos Creepers. Mano, é bem bonita a arte desse jogo, cara. Achei muito interessante. Segundo o decreto do Arte Iladir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Iladir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Iladirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Cara, olha o tanto de zumbi que tem ali. Nosso guerreiro já está pronto para o combate. Novo objetivo. Como é que é? Liberte o aldeão. Bora lá. Acho que a facecam nessa posição aqui tá boa, né? Vamos embora. O cachorro tá dormindo ao fundo aí da facecam também. Lembrando a vocês que a série do Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, foi gravada com a antiga webcam, que é uma C920 da Logitech. Por isso que a webcam lá é um pouco mais travada a imagem, né? Mas não deixa de ter uma excelente qualidade no caso. Essa aqui no caso é uma Speedo, acho que é MF300 e alguma coisa. Vou tentar deixar na descrição se eu lembrar. Mas ela já tem uma fluidez de imagem muito maior, porque ela é a 60fps, né? Olhando ali pelo monitorzinho ali, agora que eu lembrei disso aí, mano. Eu tô aprendendo a mexer nela, fazendo umas configuraçõezinhas de cor aqui e outra ali, pra corrigir, né? Porque assim, questão de coloração, contraste, a Logitech ainda tem um contraste bem melhor. Nossa, isso aqui eu peguei aquela vez e não usei, vou jogar agora. Mano, eu joguei aleatório e acertei na cagada. Armadura do caçador, vamos lá. O que é isso? Vamo aí. São muitos aqui, hein? Tá. Armadura do caçador, vamos equipar a vara aqui e a armadura do caçador também, mano. Interessante. Aumenta mais um de vida, mais 10 flechas por pacote, mais 30% de dano na distância, legal. Nossa, a flechada vai causar mais dano. Interessantíssimo. Tem um bichinho aqui. Dá uma flechada nele. Eu não carreguei a flechada, né? Ganhei uma poção de força aí. E falaram também que esse jogo é bem curto, então... Eu acho que vai ser mais uma minissérie aqui, né? Se der uns 8 episódios já tá no valendo, né? Porque o Uncharted deu 8 episódios. Foi até que bem o Uncharted 1 aqui no canal. Vou guardar essa... Caraca, essas aqui tem umas armadurinhas fortes, hein? Quero pegar essas coisas aqui. A gente pegou um arco. Esse arco é muito melhor do que o nosso, mano. 10... 25... Vamos colocar isso aqui. Mano, peraí. Olha isso. Então quando você abre o menu do jogo, o jogo não pausa não, mano. Você abre o menu do jogo, os bichos continuam andando em volta. Você tem que ligar com isso, hein? Vambora. Epa, aqui eu vou jogar esse negócio. O village ali, acho que é esse que a gente tem que resgatar no caso, né? Vamos só matar esses inimigos em volta. Vamos testar o arco novo. Bem forte. Vamos libertar ele agora. Encontre a caravana. Barulho de lobo, barulho de cachorro, né, mano? É muito esquisito isso aqui. Pegada meio... Meio creepy aqui. Vamos prosseguir. Cara, eu tô gostando de amarrar esse cara. Como é que eu não joguei isso aqui antes, mano? Aqui tá lá. Ainda continua bem caro, né, mano? Esse jogo ainda continua bem caro, mano. O bom é pra quem tem... Quem tem Game Pass, né? Aí tem acesso a ele. Pelo amor de Deus, né, mano? Que... Que isso? Que... Que isso? Meu amigo! Olha os Teknosh, mano! Caralho, velho! Volta aqui, filha da mãe. Poção de velocidade. Vou matar todo mundo agora. Opa, bauzinho. Armadura de lobo. Vamos utilizar isso aqui. O que lá dá? Mais oito de vida. Armadura com mais bônus de dano de arma. Vamos colocar isso aqui. Olha que louco. Caraca, mano! Muito foda, velho! Bem interessante o joguinho. Cara, esses arqueiros... Mano, qualquer... Mano, qualquer lançadores de poderzinho e que lança arco e flecha, lança flecha na direção da gente, é muito chato, velho. No God of War eu tilto demais com os arqueiros. E não é muito diferente desse jogo aqui, não, mano. Os bichos são muito chatos. Ó, é sempre bom dar uma explorada aqui, né? Isso aqui não veio nada demais, só veio dinheirinho do jogo e que eu nem sei pra que que serve. Essas... Parece rupias, né? Vou chamar de rupias. Nem pra que que serve, mano. Empurrar. O que que é isso aqui? Viajar. Entramos em uma dungeon, mano. Não faço a mínima ideia do que se trata isso aqui. Vou pegar isso aqui. A cripta horripilante. Meu amigo. Meu Deus! Calma, rapaziada. Eu vou utilizar o... Morri. Meu amigo, a primeira morte do jogo já, hein, mano? Acho que a gente não deveria ter entrado aqui não, hein? Mas... Já revivemos, tá de boa. Ah, tem um LB pra... Quando a vida estiver baixa a gente utilizar, ok. Armadura. Vamos pegar essa armadura. Calma aí, vou matar esses inimigos que estão perto. Eu achei que ia voltar tudo a missão, mano. Ia dar a missão falha, ia voltar lá de trás, mas não. Continua daqui onde a gente morreu, ok. Mano, são muitos, velho. Vai dar BO isso aqui. Problema ali que a gente foi jantado ali que tinha muitos inimigos em volta, né? Quero ver a armadura nova que a gente pegou. 19 de vida, a hora de velocidade de movimento. Vou colocar isso aqui. Aumentou um pouco o movimento mesmo. Caraca, tive que apertar o botão pra sair o tutorial ali, mano. O indicador para baixo. Ah, tem um mapa que mostra pra gente. Olha só que legal. Interessante. É, isso não é muito interessante, né? Subimos o nível. Podemos tunar agora uma arma. Já vou fazer isso agora. Pode ser aqui ou encantar a arma. Vou encantar a arma, mano. Ai, ai. Por que que não tá indo, mano? Ainda não dá, ok. Vamos guardar o encantamento, mano. Pega aí, rapaziada. Vamos morrer todo mundo, fazendo um favor? Ganhamos um machado. Dá pra colocar no lugar da arma. Interessante isso aqui. Vou utilizar ele um pouco. Diversidade de armas, armaduras. Tudo mais, né? Ah, pega. Ok. Roupinha do lobo. Pegamos ali. Não sei... O que dá pra fazer. Se dá pra desmontar ou vender essas roupinhas, né? Por enquanto que dá pra levar no inventário. Tô levando, mano. Dá um corridão pra cá. Bolzinho dourado aqui, top. Bolzinho dourado, top. Vem uma armadura meio merda, né? Bora. O que teria aqui agora? A gente já veio. Não dá pra pular pra aquele lado, né? É porque eu vi. Aquela hora eu me joguei aqui, mano. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vi um negocinho ali. Tá vendo que tem um negocinho ali embaixo? Deixa eu passar o mouse ali. É bem aqui, assim, ó. Eu achei que dava pra cair ali direto, mas pelo jeito não. Tá, é... Deixa eu colocar o mapa. Tá, tem um negócio pra gente fazer logo ali, mano. Deixa eu já correr lá pra tentar fazer. Nessa reta aqui que a gente não veio ainda. Ok. Deixa eu viajar. Saímos aí da... Na cripta. Vou matar esse esqueleto chato. Sai daí. Matar todo mundo, mano. Já vamos pro objetivo ali de... Meu amigo! No tanto, cara. Nossa, dá bem que eu tenho muita flecha, mano. Não vou ter dó de usar flecha, não, ó. Cair aqui é morte também. A gente já aprendeu sobre isso, né? Vamos ver o que tem aqui. Eu gostei desse machado. Esse pau vai encantar ele, mano. Reduzir... A velocidade reduzida em 20%. Acho que é dos ataques, né? Beleza. Vamos utilizar ele. Chegamos aí onde tem os Creepers, né? Os Creep, mano. Os Creep. Vou jogar pra ir aqui. Mano, esses joguinhos assim... Cada cantinho eu quero explorar, tá ligado? Esse é o problema, velho. O grande problema é esse. Quero explorar cada cantinho. Sai daqui. Você vai estourar? Puxa! Tá, a gente precisa entrar aqui, no caso. A gente tem que entrar pro outro lado. Mano, eu vou entrar aqui, mano. Não quero nem saber. Não sei o que é isso. Ai, meu Deus! Corre! Calma! Enchendo a vida, ok. Espada nível 1. Deixa eu usar a vida ali, né? Tô sem pote de vida. Ah, tá. Dá pra enchendo de tempo em tempo, ok. Ó, vamos salvar mais um aqui. Comerciante da vila. Vou dropar alguma coisa aí, champs. Então tá de boa. Vou cobrar tudo isso aqui. Vou dar uma olhadinha no mapa. Acho que era isso mesmo, né? Bem simplesinho. Isso aqui foi de boa, mas eu quase morri com as explosões. Vou pro objetivo agora. Subir aqui primeiro. Aqui onde eu desci. Aqui a gente desceu daqui, né? Tem coisa pra cá. Dá uma olhadinha, né? Isso aqui. Vamos pra lá. Eita! Caraca, arrancou quase a metade da vida numa explosão, mano. Tá de brincadeira comigo. Isso aqui. Com isso. Tinha alguma coisa aqui que brilhou de vermelho, mas eu acho que eu já matei ali. Nossa, flechada na cara aí. Meu amigo! Calmou. Calmou. Vamos com calma. Vamos com calma. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Cara, eles são muito irritantes, né, velho? Tá, a gente já vai pro objetivo. Toma só uma exploradinha aqui, né, mano? Vamos ver se a gente pega uma arma melhor ou armadura melhor, né, no caso. Tinha dois caminhos pra chegar até ali o local do objetivo. E a gente tem também a... Essa vara de pé. Será que dá pra puxar o inimigo? Ah, dá pra puxar o inimigo e atordoar ele. Ok. Que isso? Buffou o inimigo? Toma na cara. Vou puxar o inimigo pra ver, mano. Eu apertei o botão errado, tá? Eu apertei o X e acabei equipando aquela flecha que eu não queria. Bem interessante isso aqui, mano. E esse machadinho é muito top, né? O que é isso? Salva ovelha pra matar ela depois. Corredão pra cá. O que é, meu cão sagrado? Tá de boa? Vou puxar essa bruxa. Que ela meio que... Ufa alguns inimigos, né? Vamos passar pra cá, ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não, né? Tem alguma coisa pra cá? Provavelmente não. O nosso caminho ali mesmo. Cara, eu tô curtindo realmente o joguinho, velho. Tá me prendendo, mano. Ah, mas esqueleto. Vocês não vão escapar. Agora temos aranhas aqui. Tem aracnofobia que se cuide. Vai pra cá. Agora você não me escapa, Teknoche. Vamos a um poço aqui. Algo escondido pra cá? Não. Vamos também. Meu Jesus Cristo, mano. Calmou. Vou dar uma bordoada ali logo. Será que elas envenenam a gente também? Ou essa teia aqui, no caso, ela só prende o nosso personagem, mano? Não tô gostando muito desse local aqui não, velho. Bom, que elas são bem... Bem fraquinhas pra flecha, né? Isso se eu acertar, no caso, porque... Olha a quantia de flechada que a gente errou ali, mano. Vamos usar algumas coisinhas. Arco nível 4 aqui também. É a mesma coisa do nosso, né? De 12 a 30 de dano de distância. Isso aqui tem um pouquinho a mais, né? Isso aqui é raro. Vamos utilizar isso aqui, mano. Espada aqui também. Ah, dá pra reciclar os itens. Vamos reciclar. Reciclar tudo essa porcaria. Pra cá. Bem longa essa missãozinha, né? Liberte os aldeões. Gente, já libertou dois, né? Ó, tem uns bichão mais boladinho aqui, hein? Caraca, tem uns grandão aqui, cuzão. Deixa eu libertar isso aqui. Pega isso aqui. Até agora eu não entendi como é que eu fuso aquele negócio. Ele já fica invisível. Se eu bater, ele... Já aparece. Caraca, deu 154 de dano. Será que foi crítico? Vem pra cá. Para de... Bufar os caras, mano. Olha o tanto que eu tive que bater naquele ali pra matar ele. Não tem botão de defesa, né? Esse é o problema. Só esquiva. Nossa, coitado da... Da ovelhinha. Só esquiva e mais nada. Beleza, que a gente já passou. Já libertou o amiguinho ali. Dá um corridão pra cá. Porque tem um espacinho meio vazio aqui. Pode ter algo interessante pra gente. Isso aqui. Você vai morrer. Sinto muito. Não vai sobrar ninguém pra contar a história não, mano. É isso aqui, mano. Cuidado no mapa, né? É isso aqui, mano. Eu pisei no negócio aqui que eu não entendia nada. Caixa de suprimento. Ok. Calma. Tem um negócio ali que ele tá indicando pra algum canto, mano. Pão e flechas. Merda, né? Vamos salvar esse aqui. Acho que era o último que faltava. Vamos pro outro caminho agora. Zumbizinho padrão é uma só, né, mano? Dá até dó de matar a Creeper também. Toma. A gente fica passando a mão no saco antes de morrer, né? Subimos de nível. Calmou. Dá pra mexer no machado, hein? Eu vou fazer isso. Maravilha. Deve tá boladão agora o meu machado. Eu gostei. Achei melhor do que a espada o machado, mano. Achei mais daorinha de jogar com ele. Nossa. Nossa, só cheguei capotando os bichos, né? Tá, nosso objetivo é ali, mas tem coisa pra cá, né? Ah, eu vou pra cá primeiro, mano. Só quero dar uma explorada aqui. Puxar também só a história do game. O objetivo principal é meio... Meio paia, né? É a primeira vez que eu tô jogando o game, então eu quero conhecer o máximo possível, mano. Ah! Nossa. Ah, que os bichos dão a cada pancada na gente, mano. Vamos já recuperar a vida, né? Enquanto a gente não tá em combate, que é o tempo da vida do potinho regenerar caso a gente precise, né? Beleza. Beleza. Isso aqui, acho que é só isso que tinha aqui, mano. Mais um cantinho pra cá, mas... Nada de muito interessante, não. Tem um cantinho que a gente não explorou ali também, a gente vai dar uma olhadinha agora. Esse negócio desse mapinha aqui ficou bem legal. Olha aí. Os gritos de dor dos bichinhos, mano. Bizarro, né? Vamos pro objetivo agora Como é que tá nosso machado, mano? O machado tá mais sete Força tem de sobra, né? Ah, tô apanhando, mano Sai daqui Opção de agilidade Vambora As coisinhas que eu não tinha pego aqui também Aquela hora Vamos pro objetivo principal já, mano Acertar o... Fuja dos bosques, mano Fuja dos bosques Dos creepers Caraca Vai dar merda isso aqui, né? Eu queria chegar até ali Ah, tá, ok Consigo chegar sim Meu Deus Nossa, esse esqueleto enche o saco, né, mano? Vitória Dublagemzinha legal, né, mano? Bem interessante o joguinho, cara Ah, coisa decente, velho Cogumelo chapéu mortal Consumido por audaciosos guerreiros antes da batalha O cogumelo chapéu mortal deixa os guerreiros em um estado de frenesi Eu acho que é aquele modo que a gente fica meio invisível, tá ligado? Ah, comerciante aí, ó Opa, calma Primeiro Vamos reivindicar aí o nosso negocinho Picareta 29 de dano, corpo a corpo Picareta tem sido ferramentas icônicas de aventureiros e heróis desde sempre Uma armadura aqui também, ó Aura de 20% de bônus em dano Em dano da arma Te dá o... Te dá um morcego de estimação Que isso, mano? Eu não sei o que que eu faço com isso aí Vamos ver como é que dá Isso aqui tá bem interessante, mano Dá pra encantar isso aqui? Bom Vou colocar isso aqui aqui Vai ser o B no caso Guys, eu vou ficando por aqui então Esse foi o início da nossa série aí de Minecraft Dungeons Tô curtindo demais Primeira vez que eu tô jogando o game E é aquela, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra não perder os próximos episódios aqui então De Minecraft Dungeon E a gente se vê no próximo então Tchau Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.